Todo escolhido já enfrentou a morte e não foi uma vez Todo escolhido teve uma enfermidade que Jesus teve que curar essa enfermidade Todo escolhido já passou pela mão de médico Deus Cristo já tem marca de bala, marca de faca Deus Cristo já passou pelas graves Quando não passou, já teve grande guerra dentro de casa Que pensou em ir pro mundo e largar tudo Sabe por quê? Porque o escolhido não foi chamado pra ser creditado pela sociedade Ele foi chamado pra ser exaltado pelo poder do nome de Jesus Foi chamado pra ser grande, foi chamado pra ser tremendo Foi chamado pra marcar a humanidade com a sua passagem nessa terra Eis que a hora vem, o tempo é chegado O sangue lá na cruz, os pecados são lavados Livra-me, Senhor, do homem sanguinário Dos prazeres da quebrada, do pente, do laço Grande a tentação dos meus inimigos Vieram contra mim com mentira, com riso Alguém comenta que o olho aberto é vingança Muitos na perdição, poucos na esperança Ouço gritos, viatura Humano sem Jesus vai descer a sepultura Parceiro, eu já sei que tu pensas Planejando mal, vivendo de aparência Nem tenta truta, nem vem, não passa o plano Não vou brincar com Deus porque ele é santo No sossego, sem mancada Muitos padeceram por causa de prosa errada Bandido, apetidoso, que faz o boy chorar Lamenta a faca no pescoço O desgosto da mãe que chora O filho desviado na mira da pistola São poucos que cantarão a vitória O hino dos aflitos no mundão de glória Glória A nova Jerusalém venceu com Jesus Aleluia, amém São poucos que cantarão a vitória O hino dos aflitos no mundão de glória Glória A nova Jerusalém venceu com Jesus Aleluia, amém Mais um filme rodado, mais um cano puxado Vida dura dos bandidos no mundo, plano frustrados Quem fica vivo e não muda de vida Se continuar no mundo, tá no beco sem saída Vários tentaram fugir sem sucesso Mais de um a cem, sem Jesus é zero Eu vou sobreviver, vencer os inimigos Longe da pistola, longe do perigo Insisto, são muitos os chamados Poucos escolhidos que não vão descer pro saco São vários os camaradas que me chamam de irmão Quando fecha a porta, bate a traição Dos falsos, profeta anticristo Não toca no ungido, tu vai correr perigo Respiro, vou andando desse jeito Respeitando a minha família Respeitando o quento Roupar, adianta o seu lado Mas tu vai ficar pequeno Vendo o sol nascer quadrado P.A. O cenário violento Jesus que me livra Do laço do passarinheiro Os crente Que sobe o morro Quantos criticaram Hoje pede socorro No corpo São vários as pisaduras Jesus lá na cruz Pela vida da rua No gueto Quantos já morreram Não respeitaram a Cristo E os seus mandamentos Lamento Os problemas da quebrada Polícia mata bandido Bandido mata for nada São poucos Que cantarão a vitória O hino dos aflitos No mundão de glória Glória A nova Jerusalém Vencer com Jesus Aleluia Amém São poucos Que cantarão a vitória O hino dos aflitos No mundão de glória Glória A nova Jerusalém Vencer com Jesus Aleluia Amém Azei 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 Obrigado.